O Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. São 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, 9,3% da população convive com transtorno. Mas como controlar a ansiedade? Alguns estudos já apontam para o uso da hipnose. E esse é o tema do quadro de saúde de hoje, onde vamos conversar com o hipnoterapeuta Petro Zevlin. Bom dia, Petro. Seja bem-vindo ao Bom Dia Assembleia. Bom dia, Juliana. Bom dia. Olha, para que a gente possa entender, de fato, o que é ansiedade. Ansiedade, ela é uma reação normal do organismo. Então, se você tem um nível de ansiedade baixo, é normal, é natural, é uma injeção de adrenalina no seu organismo. O problema ocorre quando a ansiedade, ela é alta demais, aí ela paralisa você. Então, a gente pode dizer que todos nós somos ansiosos. Sim. Uma pessoa vai dar uma entrevista para o seu programa, por exemplo, ela vai se sentir um pouco ansiosa. O problema é se ela se sentir tão ansiosa que ela não consegue dar entrevista. Ela se sente tão nervosa que ela não consegue fazer nada. Ela paralisa. Então, a ansiedade é uma preparação emocional do organismo para algo que vai acontecer. Mas essa preparação pode ser exagerada e a pessoa não consegue agir. Vamos dizer, essa paralisação seria um dos sintomas que a gente pode identificar de uma pessoa ansiosa. Que outros sintomas, então, podem, vamos dizer, identificar esse transtorno? Taquicardia intensa, né? A pessoa pode dar dor de barriga, ela pode dar uma tremedeira, ela pode até desmaiar se for num caso muito intenso de ansiedade. E quando identificar que isso realmente é um problema que precisa ser tratado? Quando ela não consegue fazer as coisas na vida dela. Por exemplo, ela vai fazer uma prova para tirar a CNH e ela não consegue. Isso já é um problema. Ela não consegue apresentar um trabalho, ela não consegue marcar um encontro com a pessoa. Tudo isso daí, se está impedindo ela de fazer algo na vida dela, então ela já deve procurar uma ajuda. E aí, alguns estudos apontam já para o tratamento da ansiedade com a hipnose. O que é, de fato, essa hipnose? A hipnose, ela é uma técnica de comunicação que ela trabalha na mudança emocional e na mudança comportamental. Então, se a pessoa, ela tem uma descarga emocional quando ela vai fazer algo, que ela fica imaginando o que vai acontecer, seja, como eu mencionei, tirar uma carteira de motorista, então, a hipnose, ela trabalha para mudar essa emoção. Através da comunicação, ela trabalha essa emoção e aí ela vai modificar essa emoção quando a pessoa for para o ato em si, que vai, quando ela for dirigir, ela vai se sentir diferente do que ela sentia antes. E aí, quem pode usar essas técnicas? Qualquer pessoa. É uma técnica natural, não tem contraindicação, é uma técnica que você só vai se sentir bem, não tem problema nenhum você utilizar. É uma técnica que você apenas relaxa e isso vai fazer com que você modifique certas emoções que o hipnoterapeuta for ligueando. E, Pedro, muito se fala, né, que esses problemas da ansiedade acarretam, né, na dificuldade de você manter uma vida normal. E aí, com esse uso da hipnose, você acaba identificando o que isso, né, um trauma ou qual for o tipo de estresse que vai provocando. Então, vai tratar diretamente na causa. Isso é verdade? É possível. Assim, algumas pessoas não tiveram a causa que foram traumáticas. É apenas o nervosismo que ela foi aprendendo ao longo da vida. Mas, sim, a hipnose pode ir naquele momento específico e modificar o que foi que aconteceu, modificar a causa mesmo, até para ter um resultado muito mais duradouro. E em que tipo de trabalhos, né, vamos dizer, essa hipnose pode ser implementada? Olha, como eu disse, qualquer pessoa que ela tem uma dificuldade e ela está sentindo que ela está travando na vida dela por conta dessa ansiedade, ela pode utilizar. Se você acredita que suas emoções estão atrapalhando a sua vida, de alguma forma você fica nervoso demais, ansioso demais e não consegue agir, aí você pode procurar a hipnose que ela vai lhe ajudar. Inclusive, eu tenho uma técnica que eu posso ensinar para as pessoas que é o que elas podem fazer em casa, que é quando se sentir muito ansioso, você pode fechar os olhos e focar na sua respiração. Você respira dez vezes, é bem simples, é algo bem simples. E para um pouco e foca na sua atenção. Por que que isso relaxa? Porque uma das causas da ansiedade é justamente o mundo muito rápido, as pessoas estão muito rápidas, elas terminam o relacionamento e já veem o ex dela com o outro na festa e ela estudou para um concurso e não passa, ela vê todas as pessoas ali nas redes sociais que passaram, então isso gera uma angústia e uma ansiedade muito grande nas pessoas. Tem uma gama de coisas acontecendo a todo momento e não para. Então essa técnica de você simplesmente parar, fechar os olhos, respirar um pouco, diz para o seu organismo para dar um tempo, dar uma acalmada, você relaxar um pouco, você dar um tempo para você mesmo e não ficar nessa correria, nessa loucura que é o dia a dia de hoje em dia. Existe algum tipo de contraindicação? Na verdade não, assim, existem alguns clientes que você vai precisar usar uma técnica diferente, uma técnica mais rápida, mas não existe nenhuma contraindicação. Qualquer pessoa grávida, pessoa doente, qualquer tipo de pessoa pode utilizar a hipnose sem nenhum problema. Olha, para que a gente entenda um pouco melhor, falando aqui que a gente está falando do tratamento da ansiedade, com o uso das técnicas da hipnose, como é que funciona de fato? A pessoa chega até o consultório, por exemplo, o seu consultório do hipnoterapeuta, e aí qual é a primeira sessão, como é que se dá todo esse trabalho, quanto tempo é preciso fazer para que se já veja os resultados positivos? Bom, a primeira coisa que a gente vai analisar na pessoa é o que levou ela até lá, né? Saber um pouco sobre a vida dela, saber um pouco sobre os motivos que a levaram ali. Depois nós iniciamos com as técnicas de hipnose, que é simplesmente a pessoa ficar num local, num lugar confortável, e ela ouvir os comandos do hipnoterapeuta. A partir disso daí, nós vamos vendo como estão os resultados. Às vezes, em uma sessão, dependendo da pessoa, ela já se sente bem melhor, ela já vê um resultado muito grande. Mas, com as outras sessões, vamos firmando, deixando mais forte. Mas, em média, as pessoas precisam de 4 a 6 sessões de hipnose. E aí, quem estiver nos assistindo, tiver interesse, vamos dizer assim, de ter dificuldades com ansiedade ou com outros transtornos, tiver vontade de fazer esse tipo de tratamento, como é que faz aqui em Teresina? Bom, pode me procurar, né? No meu número, 99809203, ou no site comportamento.org. Lá tem todas as informações, qualquer pessoa pode procurar. Inclusive, crianças, adolescentes também podem fazer hipnose, porque já atinge crianças, adolescentes, ansiedade. Tá ok. Então, a gente agradece a participação do hipnoterapeuta Petro Zevlin aqui no Bom Dia Assembleia. Eu que agradeço. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia. Obrigado. 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 Obrigado.